Digo-se a informação no Espalhão da República Unida-Hatete, Lerana Timor, reta um contato ao candidato para a Presidente da República. Lerana-Hatete, nesta cidade que já não é o candidato para a Presidente da República, e é o período do Irmai, também se ralou na missão do Chefe Estado-Maior General FFDTL rodar em decisão política, para o mandato da liderança máxima e a instituição FFDTL. Lerana Timor, reta um candidato para a Presidente da República Unida-Hatete, a lei que já está com a Idama que remata, mas não é que a lei não tinha. Mas é outra decisão política, a decisão política, o Presidente, o Comandante das Forças Armadas, nem se decide, nem se decide. A lei que já decide a lei, não vai estar com saída de lado, porque o que foi, mas é o Estado-Maior General, qualquer Estado-Maior General vai, vai. O povo já não é mais fundo ainda, não é? É mais fundo ainda. E tem que ver a diferença entre nação, nação para a nação, temor diferente ali. O posto que é ser o selo com a nação, é o selo, mas é a academia militar mas é a academia militar. A minha rua ainda, a minha rua, a minha rua, a minha rua é a academia militar, mas é a academia militar. Não é diferente, não é diferente, não é tente ter uma decisão política. Ele acrescenta a banheira e a remata no mandato de renaissance do Estado-Maior, General e FFDT, e uma canção de Rússia, vida militar, no setama e a vida política, também esse direito no dever ou de servir o povo na nação Timor-Leste. Lolita Cabral, Tito Livio, Díaman.